Fala pessoal, como é que vocês estão? Galera, é o que eu falo com o pessoal, não dependa apenas do AdSense do YouTube. Se você puder ganhar dinheiro de outra forma também, como por exemplo, você pode vender a sua mão de obra para, por exemplo, fazer aí, sei lá, e-books e vender na internet, na Amazon, inclusive tem vídeo aqui no canal, no início do meu canal ensinando como você faz isso. Você pode prestar serviço aí para uma gráfica de camisa, por exemplo, vendendo imagens feitas por inteligência artificial, mas para isso nós temos que ter uma inteligência artificial que é de altíssima qualidade. O Midi Journey é a melhor de todas, mas infelizmente não é um valor barato para todo mundo poder aí adquirir. Vou trazer uma ferramenta que a qualidade, sinceridade, ao meu ver, não pede praticamente em nada para o Midi Journey. Dá só uma conferida nessas imagens que eu fiz e essa ferramenta é grátis, pessoal, 100% grátis. Olha só aqui, 3 mega de arquivo, imagem com mais de 1536 a dimensão dela. Olha só a imagem que é, no caso, 16 por 9, 2 mil por 1.152. Então, assim, é altíssima qualidade. Dá uma olhada só nessa imagem dessa mulher. Olha isso aqui, galera. Olha a qualidade onde nós estamos chegando em uma ferramenta que é grátis. Olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui eu gerei. Gerei agorinha mesmo. Olha só que fantástico. Olha esse dragão aqui que eu gerei. Cara, sim, é impressionante. Impressionante. Dá para você gerar imagens aqui de altíssima qualidade, pessoal. Então, a ferramenta ao qual eu estou falando se trata dessa página aqui, ó. Glyph.app Uma vez que você entrou, você vai logar, né? Vai logar com sua conta. Ela é grátis, mas não é ilimitada. Mas a quantidade de crédito que você tem aqui... Deixa eu até traduzir aqui, ó. Olha só, limite de taxa diária. Ou seja, você tem 200 créditos por dia, galera. Você pode, então, gerar 200 imagens. Porque em testes que eu fiz aqui, cada imagem vai consumir um crédito. Ou seja, você pode fazer 200 imagens por dia aqui dentro, pessoal. Então, assim, é fantástico. Deixa eu voltar aqui. Sem querer eu cliquei fora. Muito bem. Então, você logou na ferramenta, você tem algumas IAs aqui, pessoal. Para você poder usar, né? Algumas inteligências já cadastradas aqui. Como o Esteban Difusion 3 mais Chat GPT-4. O SD3, o White GPT-4 e DAW-3. O DAW-3, a gente sabe que pertence ao GPT-4. Ele trabalha com o DAW-3. O Cloud mais Esteban Difusion 3. Então, eu vou testar aqui. O Esteban Difusion 3 mais... O Chat GPT-4, que seria o DAW-3. Tudo junto na mesma ferramenta. Vocês vão ficar, assim, de cara na qualidade aqui da ferramenta. Separei aqui uma imagem. É até de uma mulher, se eu não me engano. E o legal aqui é o seguinte, ó. Imagem quadrada. Imagem 16x9, que é a imagem para o YouTube. 3x2, 2x3. 9x16, que é imagem aí de vídeo short. Então, para esse teste agora, eu vou escolher 16x9, que é a imagem aí para o YouTube. E vou mandar gerar a nossa imagem. E o melhor, não demora, galera. Não demora. Oh, sério, cara. Isso aqui é covardia. Olha só a qualidade desta imagem. Vou até fazer o download aqui. Sinceridade. Se isso aqui não merece o seu like, olha que ferramenta que eu estou trazendo para vocês. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. E outra, vou deixar o prompt para você lá no grupo do Telegram. Beleza? Mas eu vou deixar também o link do Telegram aí. Só para fins de curiosidade. O que é que fala esse prompt aqui? Mas eu vou deixar ele lá no nosso grupo do Telegram. Ó. Um retrato fotográfico de uma linda garota com cachos. Cabelos com cachos, né? E muitas sardas. Cabelo loiro, encaracolado, sujo, luz dramática, esquema de iluminação. Então, aqui, ó. Vai estar para você mastigado. Para você usar. Vai estar lá no nosso grupo do Telegram. Então, eu vou pegar mais um outro prompt aqui. Esse aqui, se eu não me engano, aqui é do dragão. Então, eu não vou usar ele, não. Deixa eu usar esse outro de baixo aqui. Que seria... Olhos cinematográficos, realistas de sistemas perfeitos. Documentário cinematográfico de uma mulher de 22 anos. Cabelos ruivos, vibrantes, olhos no tom crepúsculo. E vamos lá, então, gerar esse outro prompt. Então, eu vou apagar. Dessa vez, agora, eu vou escolher um por um. E vou mandar gerar. Não, sério. Na boa, eu estou assim. Eu estou impressionado. Sério. A qualidade aqui é assim. Absurda. 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 É muito perfeito. Olha só isso aqui. Cara. A precisão aqui é assim. Extraordinário. Extraordinário. Agora, eu vou pegar do dragão aqui. Só que eu vou, ao invés de escolher. Essa ferramenta aqui. Vou escolher agora. Essa daqui, ó. Do cloud. Só para mim ver como que vai ser. A criação da imagem. Vou deixar um por um mesmo. Ou melhor, agora eu vou deixar ele 16 por 9. Vou gerar aquele dragãozinho. Que eu tinha gerado anteriormente. Só que agora no cloud 3. É muito bom. Muito bom mesmo. Olha só a qualidade isso aqui, pessoal. É assim. Impressionante. Impressionante mesmo. Mas, eu acho que aquela primeira ferramenta é melhor. Está vendo, ó. Eu vou até gerar. Está vendo? Essa aqui também foi na primeira ferramenta, ó. Eu vou gerar esse mesmo prompt. Nessa ferramenta agora. Que a gente escolheu agora. Que seria esse aqui, se eu não me engano, ó. Vou voltar lá. Vou colocar um por um também. Só para ver. Muito bom, meu. Muito bom. Só que, você está olhando aqui. Você está vendo aqui como é que parece que é, sei lá, como se fosse um desenho. Não sei. A outra ferramenta, ela sai mais perfeito. A qualidade aqui é excelente. Mas, se eu fizer esse prompt aqui, ó. Sai muito humanizado. Outros 500. Vou até gerar aqui para você ver, ó. O mesmo prompt em um por um. Então, são diversas ferramentas que nós temos aqui para vocês testarem, né. Vocês vão testando aí com calma. Todas essas ferramentas que nós temos aqui disponíveis nessa plataforma. Olha só isso aqui. Seriedade é, assim, impressionante. Impressionante. Vou colocar 00 aqui. Só para vocês verem, ó. É a mesma... É o mesmo prompt, ó. As imagens que ele gerou. Ele não gera a mesma imagem, né. No caso aqui seria uma oriental. Qualidade é sem igual. Então, galera. É isso aí. O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. O script, né. Eu vou deixar no grupo do Telegram. Lá no nosso grupo do Telegram. Tem uma parte lá só de script. Eu vou deixar lá disponível. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.